Por amar alguém Muita gente é capaz de sofrer Um dia também Alguém me amou, sofreu sem merecer Só pra ficar comigo Morreu sem dever Um amor eterno Só por me querer Brilhou em meus olhos No coração eu senti A luz da manhã Cristo morrendo por mim Para me dar a vida Teve que morrer Com amor eterno Mudou meu viver Não há quem ame Hoje com ele amou É tão grande pra mim Esse amor Deu a vida Pra hoje poder me salvar Me salvar Ah, 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 ah Para me dar a vida Teve que morrer Com amor eterno Mudou meu viver Mudou meu viver Com amor eterno Mudou meu viver 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 Mudou meu viver